A produção está em ritmo acelerado e lá se vão quatro dias na mesma rotina. Pesar as porções da farinha de trigo, separar o açúcar e olha que são 500 quilos de cada. E ovos então? Para completar a receita do pão de ló, vão ser necessários quase 8 mil. Trabalho minucioso para o boleiro Tiago, que verifica a qualidade e quebra um por um. Tem que tomar cuidado para não ficar com a casquinha de ovos cair. É bastante ovos. E a maratona segue. No total vão ser 250 formas grandes como estas. E enquanto isso, na confeitaria, mais trabalho para bater 230 quilos de ameixa para o recheio. Que também vai levar 350 quilos de doce de leite e 30 de flocos de coco. Tudo muito bem distribuído e recheado até os cantinhos. Vai estar uma delícia o bolo, mesmo se não achar aliança. Dona Erlenice é a gerente de produção e coordena todos os detalhes. Inclusive está de olho nos 15 litros de chantilly que vão cobrir o bolo já no local da festa. E para dar tudo certo, ainda vai ter mais trabalho até lá. Para montar o enorme bolo que este ano vai ter 15 metros. Dois a mais que em 2013. Para finalizar, nós vamos na igreja, onde eles têm as tábuas, onde nós vamos colocar os bolos, para medir, para fazer a última conferência, para dar tudo certinho. A tradicional festa popular acontece na próxima sexta-feira, dia 13 de junho, aqui na paróquia Santo Antônio, que fica na Avenida Calógeras, na região central da capital. E é aqui que estão as 600 alianças, além de um par de alianças de ouro, que vão ser colocadas no bolo. No total vão ser 18 mil pedaços de bolo de Santo Antônio, que vão ser vendidos a 3 reais, o mesmo valor do ano passado. E já pensou na sorte de encontrar o par de alianças de ouro por esse valor? O que?